Sorriso no rosto, olhinhos brilhantes e a empolgação pela descoberta de um mundo novo. Muitas dessas crianças nunca foram a uma fazenda, por isso a curiosidade é o integrante principal dessa turma. Meninos e meninas de 3 anos de idade deixaram a sala de aula para conhecer de perto a rotina da Fazenda São Francisco em Jaci. O passeio é uma parceria entre a Ufla, a Epamig e escolas de Jaci e de Lavras. O que a gente está tentando fazer é um trabalho de incentivo à exposição que vai haver em Lavras logo no mês de junho e mostrar para as crianças de onde vem o leite, o que é qualidade de leite, trazer algumas informações para o consumidor. As crianças visitaram toda a parte de pecuária leiteira, como o tratamento das vacas e a ordenha. Elas puderam chegar bem perto dos animais e brincar com eles. O passeio complementa o ensino de sala de aula e permite que as crianças aprendam enquanto se divertem. As crianças estão conhecendo muitas coisas, conhecendo sobre os animais, conhecendo sobre a produção do leite. Isso faz com que as crianças se enriquecem através desse conhecimento prático, desse conhecimento da vida real, de como é produzido o leite, como é cuidado de cada animal. O grupo do leite da Ufla é um dos responsáveis pelo projeto. O grupo é um núcleo de estudos que desenvolve pesquisas para aprimorar a pecuária leiteira. Gil Pessoa participa do núcleo e garante que esse tipo de passeio é benéfico para as crianças e gratificante para os pesquisadores. Para elas eu acredito que seja importante para elas ter contato já com essa área e tal e desde novo já ter interesse em mexer com vacas e essas coisas. E para a gente é uma satisfação imensa, né? Ver as crianças brincando com as vacas e tudo mais assim, eu acho muito importante. Depois do passeio, as crianças fizeram um lanche na fazenda e contaram do jeito delas o que aprenderam. A vaca me dá leite. O que você mais gostou da vaca? De comer papá. Ah, é? E a vaquinha te dá leite também? Dá. Dá? Você gosta? Gosto de leite. Por quê? Vaca! 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 Vaca!